Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, o presidente Lula tem encontros hoje e amanhã tem o tão esperado, esperado para nós, né, para sermos bem sinceros aqui, o Barão já contou que geralmente as TVs nem transmitem o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas é um momento de grande importância para o Brasil, queiram ou não. Conta para a gente aí, Barão, bom dia para você. Fala Megali, bom dia para você, para Sheila, para Carla, pois é, o presidente Lula chegou na noite do último sábado aqui em Nova York e ficará até quarta-feira na cidade, realizando diferentes encontros com autoridades, hoje à tarde, por exemplo, ele encontra com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, terá hoje também visitas em dois prêmios que serão aqui realizados em Nova York, um da Fundação Bill Clinton, vai receber ali um prêmio sobre o combate à fome, também vai se encontrar na Fundação Bill Gates, vai participar de um bate-papo ali, uma espécie de talk show com o Bill Gates, e tem todas as ações envolvendo justamente as Nações Unidas. Ontem Lula participou de um evento, não é só a abertura, que a gente conhece aí no Brasil, tem uma série de eventos paralelos que são realizados por duas semanas aqui em Nova York, ele participou da Cúpula do Futuro, falou especificamente sobre a falta de ambição e ousadia da ONU, E esse é o ponto principal que a gente está acompanhando aqui dos debates, por quê? Porque a ONU, em especial em meio às guerras entre Rússia e Ucrânia, agora de Israel, no Oriente Médio, tem se mostrado bastante enfraquecida, muitas vezes decisões são tomadas pelo Conselho de Segurança da ONU, não são na prática atendidas para tentar de alguma forma minimizar os efeitos desses conflitos. Então, o Lula falou bastante sobre isso, a necessidade de fortalecer a ONU. Então, esse vai ser também, provavelmente, um dos principais temas de discussão aqui em Nova York, não só envolvendo o discurso do presidente brasileiro, que será amanhã de manhã, mas também de outras autoridades que vão participar aqui da Assembleia Geral da ONU.